Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este joguinho que seria uma cópia de Among Us Só que no caso você sempre vai ser o impostor, velho É o sonho de todo mundo sempre ser o impostor Porque é o mais legal do jogo é você ser o impostor E eliminar os teus amiguinhos da tripulação Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Bora lá, bora jogar este joguinho maneirão Chamado Impostor Solo Kill Clique para jogar Beleza Então pelo jeito eu sou esse e eu preciso clicar aqui Ou é aqui Eliminei, olha lá Beleza, consegui algumas moedas, bora jogar Então eu posso eliminar este daqui ou este daqui O que acontece se eu eliminar este daqui? Olha, perdi mano Calma aí Vamos sentar novamente Eu acho que eu entendi, velho Olha, tem skins Olha só, dá para conseguir boné Nossa, mas eu preciso de muito negócio, velho E skins maneironas E pets Caraca, que massa Mas calma aí, vamos jogar bastante Ó, eu tentei eliminar este daqui Só que este daqui viu E se eu eliminar este daqui? Ah, daí este está de costas e não viu Eu venho e elimino os dois Boa demais Segunda fase completa Liverei Olha só Vamos assistir um vídeo para ver o que dá E olha que legal Eu recebi este chapeuzão maneirão Skins E usar Olha só Beleza Mano, meu próximo objetivo é conseguir desbloquear Alguma skin maneirona E um pet maneirão Bora jogar novamente Level 3 Caraca, velho Eu posso eliminar este Ou apertar aqui Vou apertar aqui Fechei ali Ele se lascou Eu venho aqui e elimino este Abriu Elimina E elimina aquele Boa demais Mano, cada fase É diferente, cara Não é fácil não Vai ficando cada vez mais difícil E quase desbloqueei Este shorts maneirão Consegui mil de moedas já Dá para comprar alguma coisa? A chapéu já tenho Vou juntar mais um pouquinho Para comprar alguma skin maneirona Voltou Bora lá Tá, eu posso eliminar Ou este daqui Ou apertar o botão Vou eliminar ele Tomara que os caras não vejam Eles viram Perdi, ó Eu fiz a jogada errada E perdi Beleza Fiz a jogada errada, hein Mano, fiz a jogada errada Vamos sentar novamente Fechou aqui Beleza Ó Eles não sabem quem que é o impostor Este está de costas Então eu elimino este daqui Eliminei Agora corre Elimina este daqui também Boa demais Abriu E venho e Elimino Aquele ali Mano É tudo Uma jogada Perfeita Para você conseguir E liberei os shorts Agora eu tenho Shorts madeirão Boa demais, cara Vamos equipar Cadê meu shorts Meu shorts madeirão Que massa, mano Bora jogar O que que faz? Destruir ali Eu posso entrar aqui Ou abrir ali Entrei Vou sair aqui Calma Elimino este Entrou Eliminou E agora eu corro E eliminou este Boa demais E estou começando A liberar O próximo Chapeuzão Maneirão E ganhei Um monte De moeda Tenho 1800 moedas Nossa Preciso de 6000 Para liberar Esse bichinho Que 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 é Isso, cara Tá bonito assim Bora lá Bateu ali Vamos quebrar As prateleiras Ah não São prateleiras São Os negócios aí Que os caras Precisam consertar Venho Corro lá E elimino O tripulante Acabou Mas que fácil Eu bato ali Eu elimino aqui Elimino aqui E elimino aqui Ué Ah Daí dá pra bater Ali E vão me ver Porque eu eliminei os dois Só tem eu ali Olha lá Fiz errado Por quê? Porque eu tinha que ter Entrado no buraco Bestão Bestão demais Elimino aqui Caramba Tá difícil E vai me ver Vai achar que é aquele Ah ele Achou que é eu Mas o cara Também tava ali Elimina aqui Elimina ali E entra No buraco Beleza Agora o bestão Vai chegar Não vai encontrar Ninguém Não vai encontrar Ninguém Eu venho e Elimino ele Boa E consegui Boa demais Level 7 Completo E liberei O chapeuzinho Maneirão Mas será que eu pego ele? Puta é mais massa né Não quero ele não Eu gosto mais do outro Por que que eu vou pegar ele Se eu gosto mais do outro? Eu quero papel de hênico Isso sim Voltou Vamos lá jogar novamente Cara eu preciso fechar ali primeiro Beleza Agora eu Elimino aqui Agora Eu entro aqui no buraco Eles vão abrir Vão vir pra cá Igual uns bestão O cara ficou olhando pra lá E eu tô dentro do buraco Ih eu preciso fechar ali hein Fechou ali Não me vê por favor E agora elimina ele Jogada perfeita É agora eu vou Vou abrir a porta E vou Eliminar o bestão Que não me viu O bestão não me viu Galera Mano Que cara da tripulação cego Que não me viu Vou lá Fase 9 Caraca Tá difícil hein Ó Os dois vão ver Então eu preciso bater ali primeiro Não Eu não posso deixar Alguém ver Ninguém pode ver O que que eu fiz Tá Agora eu venho aqui Mato esse Mato Esse dali E mato Aquele lá Ó lá Eliminado Galera é o seguinte ó Se você assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Impostor Espertão Impostor Espertão Porque ele é muito esperto Ele elimina um Elimina todos Ninguém vê nada Bora lá Skins Caraca velho Que que eu pego Falta só mais um pouquinho Pra conseguir o papel higiênico O papel higiênico É massa mano Vamos eliminar mais um Pra conseguir o papel higiênico Ih rapaz Será que ele vai me ver? Será que ele me vê? Viu? Perdi ó Escolhi a sequência errada Se eu não posso eliminar esse Ah elimina esse Olha lá Daí ele não vê ué Entra entra Eu acho que eu acertei Caraca Eliminaram alguém Eu venho e Elimino ele O cara não viu E eu corro lá E o impostor Espertão Eliminou os Bestão Fase 10 Completa Sabe o que ele vai ver? Elimina aqui Ih vai ver Ferrou Vai me ver Mata Mata Vacilei mano Vacilei Mano Esse jogo é o seguinte Errou a sequência Se lascou Perdeu a partida De novo É Elimina esse E pula pra cá O bestão Vai vir aqui Vai chegar ali Vai ficar em dupla Que eliminou o inimigo Meu amiguinho E eu venho aqui ó E Ei Boa demais Level 11 Completo Consegui Um monte de moeda 3.400 E o que eu faço? Vou liberar O papel genélico Sabe que eu libero Um shorts Diferente? Quero esses shorts aqui Consegui um shorts Boa demais Agora eu tô bonitão Olha isso Tô bonitão Bora jogar a fase 12 Olha que bonitão que eu tô velho É Preciso fechar ali primeiro Beleza Agora eu venho E Ih Eu preciso fechar ali primeiro também Senão ele vai ver E esperteza Booty Agora eu Elimino aqui E Entro logo Beleza Agora vem o pretão aqui E vai viver Quem que eliminou O amiguinho Perdi? Como assim? Eu nem vi Fui ajetado Eu nem vi O que aconteceu Caramba Cara Errei a sequência Fecha aqui É Fecha ali Tinha outra opção Entrou aqui Beleza Tô escondido Morri Como assim? Tô errando Ih Rapaz Fui ajetado Galera Eu vou precisar de dicas Me dê dicas Não me deram dicas? Ah Tem as dicas Agora você tá aparecendo só uma opção E agora? Elimino ele Eu tava fazendo isso Ué Mas não tinha essa opção Velho Tava bugado Eu não lembro de ter essa opção De eliminar ele Que bugado Mano Ah Agora ficou fácil né Agora tem que escolher um deles Esse ficou de costas Eu elimino Esse Daqui E agora eu elimino esse daqui Boa demais A boot Que que você não conseguiu Mano Vamos jogar a última vez Bateu lá Hum Bateu E viu Só tem ele Elimina E elimina aqui E foi fácil demais Mas o level 12 Tava muito Difícil Galera Seguinte Parei no level 14 E se você quer que eu continue Esse joguinho maneirão Se inscreve Desce ali embaixo Dá o joinha Deixa o like no vídeo E comente nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Se você não ouviu a palavra secreta Volta E acha a palavra secreta Esse joguinho aqui É de celulares Android e iOS E se você quer jogar O link sempre tá na descrição Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau